E olha, a Câmara dos Deputados aprovou regras para a divisão entre estados e municípios de verba do pré-sal. Glauco de Queiroz tem os detalhes pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Renato. Bom dia pra você e a todos que nos acompanham. Essa verba aí de 73 bilhões de reais, ela virá da exploração de excedentes descobertos recentemente de uma reserva da Petrobras. Agora, a maior parte, 67%, ficará com a União. Outros 15% vão para os estados, outros 15% para os municípios e 3% ficarão nos estados onde estão localizadas essas reservas petrolíferas. Agora, entre os municípios, o rateio seguirá as regras do Fundo de Participação dos Municípios e esse dinheiro aí poderá ser utilizado para o pagamento de despesas previdenciárias e também para investimentos. Agora, outro destaque também, Renata, só que no caso no Senado, foi a aprovação ontem de uma medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos do tráfico de drogas. De acordo com o texto, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas poderá leiloar esses bens antes do término do processo criminal. E quanto ao repasse às polícias dos estados, ele poderá ser feito aí de forma direta, sem a necessidade de se firmar convênios com transferência voluntária. O texto seguirá agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Renata. Obrigada, Glauco, pelas informações.